Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira, queria falar com vocês que eu acho que é muito legal na sexta-feira a gente encher a casa de flor comprar e enfeitar a casa, não precisa ser flor cara porque as flores, elas têm uma energia incrível a gente acha que a sua flor ali está estática, não tem vida não tem muita vida, tem muita... onde ela está, melhora a energia na hora melhora, é incrível eu vejo as casas que eu vou, as casas que tem flor as casas tem vida, as casas tem vibração positiva mas se não tem flor, não tem vida dá uma arrumada na sua casa, dá uma arrumada no escritório põe uma flor bonita no escritório, ajeita também isso tudo traz só good vibes então, um super weekend pra vocês não assistam o noticiário, esse fim de semana esqueçam disso bom, se puder ir pra praia, vão andar na praia, se puder ir na cachoeira, vai tomar banho de cachoeira vai tomar banho de mar, vai... vai pro sítio que você não dá pra sair de celular, vai pros parques andar no meio das árvores, pisar na grama, pisar no chão na praia, tomar banho de mar, tomar banho de cachoeira, isso é muito bom, tá bom? muitas good vibes, good bro, fiquem com Deus, tchau, tchau